A Bíblia é a Palavra de Deus, nos ensina a andar pelo bem. Homens foram inspirados por Deus o Grande Autor, revelando a beleza do Seu grande amor, santidade da Palavra do Senhor. A Santa Bíblia é a luz que ilumina o caminho a seguir. Seus preceitos são puros, Seus conselhos sábios e bons, sempre em Sua Palavra vou me refugiar. A Bíblia é a Palavra de Deus, nos ensina a andar pelo bem. Homens foram inspirados por Deus o Grande Autor, revelando a beleza do Seu grande amor, santidade da Palavra do Senhor. É fonte de vigor pra mim, é tesouro de valor, riqueza sem fim. Voz do Espírito Santo, que me guia firme na fé, sempre em Sua Palavra vou me refugiar. A Bíblia é a Palavra de Deus, nos ensina a andar pelo bem. Homens foram inspirados por Deus o Grande Autor, revelando a beleza do Seu grande amor, santidade da Palavra do Senhor. Amém.